Hoje, 23 de novembro de 2019, o meu Flamengo é campeão da Libertadores, é muita emoção, vamos comemorar Flamenguista, este título é nosso. Enquanto os anos seca a gente ganha, eu sendo campeão e você sonha, é a PAN. 2A Digital A América a gente já conquistou, e o mundo está cada vez mais próximo, e pra calar a boca de quem duvidou, o Flamengo agora vai ficar mais forte. Quem disse que Jesus não dava certo, que a rásca não combinava, tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva. 2A Digital Quem disse que era só mais um cheirinho, que a Libertadores não ganhavam, tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva. Quem torceu contra o Mengão, tomou na cara. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Enquanto os anos seca a gente ganha, eu sendo campeão e você sonha, e apanha, do nosso poderoso ataque. 2A Digital América a gente já conquistou, e o mundo está cada vez mais próximo, e pra calar a boca de quem duvidou, o Flamengo agora vai ficar mais forte. Quem disse que o Rafinha não vinha, quem disse que o Rafinha não vinha e que Arão não prestava, tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva. Quem disse que Bruno Henrique perdia e Gabigol não marcava. 2A Digital Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva, quem torceu contra o Mengão quebrou a cara. Tchau 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 Tchau